Deputada, quer dar uma palavra? Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Só justificar, minha assessoria estava aqui, estava na reunião de pauta dos direitos humanos, viu? Por isso que eu cheguei agora. Sim, está aqui. Está aqui com ele. Com certeza. Dizer a importância dessa CPI, principalmente, para que nós cheguemos num bom senso, que nós possamos fazer uma integração em nome dos animais, para o bem dos animais, entre criadores, ONGs, porque quem ganha são os bichinhos que nós protegemos, que nós amamos. Eu acho que essa abertura de ouvir os dois lados é muito importante, para que a gente caminhe num resultado justo e num conjunto de leis, principalmente leis, que não só regularizem, mas que também nos ajudem a cobrar como legislador, tanto de criadores como também das ONGs. Fica aqui o meu abraço. Muito grata por fazer parte disso.